E ocorre em Goiânia até sexta-feira o 4º Encontro Nacional de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Para entender melhor sobre esse evento, nós vamos conversar agora com o Nilson de Paula, que é membro da Coordenação Nacional da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, e também com a Gabriela Terrerina, que faz parte da comissão organizadora do evento aqui em Goiânia. Olá, muito obrigada pela presença de vocês. Prazer. Boa noite. Queria primeiro que vocês contassem para a gente sobre esse evento. Como que ele ocorre e quais temas ele deve abordar até a próxima sexta-feira? Bom, esse é um evento nacional e internacional, porque reúne pesquisadores brasileiros e do exterior, latino-americanos. Hoje, tivemos uma palestra da professora Hannah Whitman, do Canadá, e ele tem uma repercussão muito positiva no campo da alimentação e da nutrição, e o que envolve um debate, que é um debate permanente sobre a segurança alimentar, que é um tema muito caro, não só para os pesquisadores, mas para toda a comunidade acadêmica e para a população em geral, e a questão da soberania alimentar, que é um tema correlato e que tem também a sua grande relevância. Já que o senhor falou disso, para quem não entende muito desses termos, que talvez as pessoas não tenham ouvido ainda falar sobre esses termos, o que significa soberania e o que significa segurança alimentar e nutricional? Quem pode começar? Você pode começar explicando rapidinho para a gente? A soberania é a população ter o direito de escolher como que ela vai comer sua comida, então, ela tem o direito de escolher se ela quer comer sem veneno, se ela quer que tenha a sua cultura alimentar, da sua região, respeitar a regionalização, isso é a soberania, em termos mais gerais. E a segurança? Por favor. É. Ah, a segurança, ela caminha junto com a soberania, né? Então, assim, a partir do momento que as pessoas, elas têm esse direito, elas também têm que ter a... nessa segurança, que elas vão ter esse direito atendido, né? Elas têm o direito, a gente... o direito humano à alimentação, ele é muito caro, ele está no artigo 6º da Constituição, né? Então, se a partir do momento que um brasileiro não tem acesso à alimentação, tem algum princípio, né, que está sendo violado. E por que é que é importante falar disso agora? A gente vê um contexto de algumas alterações em relação ao meio ambiente, aos agrotóxicos que a professora citou. Qual que é a importância de tratar desse tema agora? Bom, do ponto de vista acadêmico, esse tema, ele é essencialmente um tema interdisciplinar. Ele coloca vários campos do conhecimento em contato, porque o alimento, ele não é algo unidirecional, ele não é algo apenas individual, mas ele reflete as relações humanas, ele reflete todo o processo, toda a estrutura, todo o sistema para se produzir o alimento. Quer dizer, quando alguém está no seu ato de se alimentar, por trás disso existe todo um encadeamento que tem suas repercussões sociais, porque nem todos se alimentam da mesma forma. Portanto, nós vivemos um quadro que se agrava do ponto de vista da insegurança alimentar. O Brasil está voltando para o mapa da fome, existem bilhões de pessoas mundialmente que passam fome, e isso está associado a um outro aspecto, que é a deterioração do padrão alimentar em função da má alimentação. Então, nós temos uma convivência entre a falta e o excesso. A obesidade, ela convive com a fome e a má nutrição, e isso tem as suas, vamos dizer assim, as suas relações com outros campos, com o meio ambiente, a melhor forma para se produzir o alimento, com a questão da água, do uso da água para se produzir alimento, com a questão das condições de vida das pessoas no meio urbano, a deterioração das condições de moradia, enfim, são vários os aspectos relacionados à alimentação. Portanto, ela é uma síntese de todas essas relações. Para finalizar, quem não se inscreveu ainda pode participar, o que o evento ainda deve trazer até sexta, bem rapidinho para a gente, professora. Então, hoje à noite está acontecendo um painel, das 8h30 até as 10h, é aberto ao público. Amanhã também vai ter apresentação de trabalho, mas vai ter uns painéis também, e a programação à noite também é gratuita, então a gente vai estar aqui até sexta, e está acontecendo também uma feira da soberania alimentar e da solidária. Então, tem artesãs, vocês estão vendendo produtos orgânicos, agroecológicos. Aqui no Campo Samambaia? Não, lá no Centro de Aulas, onde está tendo o evento. No Centro de Aulas, na faculdade universitária, na próxima universitária. Isso. Só para quem estiver interessado em conferir a feira ou conferir também o evento. Muito obrigada pela presença de vocês, desejo um bom evento e obrigada por participar do Conexões. Obrigada. Nós que agradecemos.